DJ Welling, DJ Welling, ele produziu, ele produziu E aí DJ Welling, tá malandro hein, tá malandro hein Ah é verdade mesmo né, só toca Mandela Quando você parar, a tropa já te pegou Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Ei, gostou? Lela pra casa minha dota Ei, gostou? Lela pra casa minha dota Então te chupa direito, então te chupa devagar Eu passei botar o dente para me machucar Não me chupa, não me chupa direito Não me chupa, não me chupa, não me chupa Sem medo, não me chupa Chupa, chupa, chupa Só da boca suave, você tá de parabéns Mamã no direito indiferente, cobre gay Mamã no direito indiferente, cobre gay Vem, 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 vem Mamã no direito indiferente, cobre gay Ai, meu Deus do pau, irmão Ela gosta muito de aventura, ela quer fazer na onda Ela mama, ela mama, ela mama, ela mama Fumando maconha, ela mama, ela mama Ela mama, ela mama, ela mama Fumando maconha, ela gosta de aventura Gosta de fazer na onda Ela gosta de aventura, gosta de fazer na onda Eu vou chupar, chupar merda Mamã vem se chupar direito Bata a boca na piroca pira Eu tô chupando, eu tô chupando Eu tô chupando